Toda mulher brasileira é dançarina, executiva, mãe, menina, sorridente, desbravadora, mulher. É por isso que o Outubro Rosa foi criado para cuidar de todas essas mulheres que vivem em você. Outubro Rosa, mês de prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Cuide-se, previna-se. Outubro Rosa 2020, uma campanha pela vida de todas as mulheres.